Então eu vou contar para vocês quais são os artigos que a Conexão BIM vai apresentar nesse evento. São três. Um deles é o projeto que nós fizemos em parceria com o engenheiro José Carlos Lino, através da empresa Consultores BIM, ajudando uma empresa aqui do Brasil a fazer o início e o start da implementação BIM, que é a empresa Geribello. Esse é um case muito bacana e a gente vai resumir e apresentar lá no PT BIM. O segundo case é o case da Emel, que a gente tem sempre falado aqui nas redes sociais a Conexão para vocês. É um projeto que a gente capitaneou ainda no ano passado, através da parceria e da amizade da nossa amiga Célia Penedo. E com isso nós estamos ajudando a Emel a dar o start do BIM, a implementação do BIM lá dentro. Esse projeto foi um resumo assim, numa modelagem 3D, de um projeto que já estava pronto, já em 2D, pronto para ser licitado e a gente conseguiu, através da modelagem, detectar diversas inconsistências e ajudando assim a Emel a economizar tempo e dinheiro. Então, um grupo de voluntários, uma parte desses voluntários irá conosco. No total foram 22 profissionais que desenvolveram esse trabalho. Três deles estarão conosco. O Leonel, o Guilherme e também o Anderson estarão conosco lá no PT BIM. Dois deles irão apresentar esse trabalho, então vai ser muito bacana. E o terceiro projeto, e super especial para mim, é a explanação do projeto Liga BIM Prefeituras Santa Catarina, que é uma derivação do projeto Liga BIM Prefeituras Online. O projeto Liga BIM Prefeituras Online a gente já desenvolve há três anos. É um encontro gratuito, que a gente apresenta soluções, ideias, trabalhos, acaba promovendo e divulgando iniciativas que estão acontecendo dentro dos órgãos públicos gratuitamente. E a partir dessa iniciativa, o Crédito Santa Catarina nos apoiou e nos patrocinou para que nós pudéssemos rodar o estado de Santa Catarina, conversando com diversas prefeituras. É um trabalho pioneiro aqui no nosso estado, para conectar as prefeituras e conversar, sensibilizá-las, falar da nova lei de licitações, falar sobre tudo de novo o que está acontecendo e que eles precisam estar capacitados e preparados para essa mudança. Então, nós desenvolvemos, depois desse projeto, desenvolvemos um artigo, publicamos lá no PT BIM, fomos aceitos e estaremos divulgando essa iniciativa muito bacana, que está sendo feita aqui em Santa Catarina, no Brasil, pela Conexão BIM, com o apoio do Crédito Santa Catarina e diversas empresas, como a AutoQI, como a Solib e diversos outros amigos apoiadores, também o professor Rogério Lima, José Lino e vários outros amigos e profissionais que estão sempre aí nos apoiando e nos ajudando. Então, no PT BIM, é isso, e além dessas apresentações, nós iremos acompanhar nossos amigos brasileiros que estarão indo apresentar os seus trabalhos. A gente vai tentar cobrir a maioria dos projetos, a maioria das apresentações e entrevistar grandes personalidades que estarão lá no PT BIM. Acompanhe a gente que tem muita novidade chegando aí nos próximos dias aqui no canal. Acompanhe a gente que tem muita novidade chegando lá no PT BIM.